UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU LET'S GET REON- For insane shots Meu Deus to sem minha skill da bota Tô sem a skill da bota Ai, meu Deus, eu me odeio. Não acredito, cara. So, Fax on the east, Peewee on the west, and Sokol getting pushed out here. Big pincer maneuver. Oh, my God, he's got the lead. Yeah, this is done. Yeah, this is done. Saus, Saus. Bro, you fucking kidding. Oh, what the fuck? Hype! What did you do, man? Fucking troll. What? No fucking way. Jesus fucking Christ. No way! I clicked on the fucking power. It didn't sound like this. Bro, you just... You froze the meme, me there. No, no, no. No, that's one in a mil. It's got a more high. Purgi? 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 Purgi. Tô só estraxar, porra. Estraxei também. Magia disso aqui faz, tá? Pra você, tô suando igual... Ui... É o... 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 El Nórdico Mamon É isso? El Nórdico Mamon Deixa eu pegar esse Prime aqui Deixa eu pegar esse Prime rapidinho Tá tudo tranquilo Tem uma guerra ali, mas tá tranquilo Vou pegar Ai, Nórdico Ai, o Primezinho Pra mim, Nórdico Ai Ai, Nórdico Ai, Nórdico Ai, Nórdico Vamos! 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 Uy! un full 83, bro! Por favor, venga, venga, un tanto, por favor! No, ella es un noob! Ahí tenés veneno... Desmontado! Nusito! Não, um AK-4 tinha! Eu lutei algo, eu vou correr Vengan a la city, vengan a la city Vámonos, vámonos, corre de aqui Estão entachando? Se é agora, é agora Encima, muchachos, todos! Los purgue Uuuu 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 Agarra esto Se murieron todos, se murieron todos Agarra esto que está aqui Loot, loot, loot Casi muerto Ahí se la agarra, oi Uy, no, marica Capa, 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 Capa Capa, 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 Mierda Uy, si, Capa, bien No, não, matou a maldita Eus, pita Não, os modos derrotam, oi Não, não, maldita Não, maldita Oi, maldita Amor, maldita Não, maldita Não, maldita Para cima, para cima, para cima Não, maldita Não, maldita Para cima O que é isso? Ele está bloqueado O que é isso? O que é isso? O que é isso? BRO Não! Não! O que é isso? Não! É um cara morto aqui Opa 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 Ne não não um 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 tudo 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 um imagina um olha pra Tchau, tchau.